8 de junho, quarta-feira, saíram os dados do PIB europeu, que ficaram acima da expectativa, mas não excitou, digamos assim, as bolsas, bem pelo contrário. No entanto, hoje o dia foi soft, de certa forma, para quem só olha para o valor do Psi, que caiu muito pouco, mas ela só caiu pouco porque a Altri, que subiu 1,25, e a Galp, que subiu 2,15, que tem maior peso neste ETF, seguraram isto tudo. Tudo o resto ficou negativo, tirando uma outra curiosidade, Jerónimo Martins a subir 0,27, o lado oposto, Sonaia cair 0,27. É uma mera curiosidade. No entanto, olhem para o DAX, não se esqueçam, isto é o DAX Futuros, é contínuo, cair 1%, CAC caiu 0,8, o IBEX também não se mexeu e o Standard & Poor's neste momento está a cair e vamos começar por aí. Vamos começar pela tal explicação de o que é que mexe os mercados. Hoje não temos, assim, dados nenhuns, não houve ninguém que estivesse a falar, que tivesse algum impacto e depois eu estava assim a navegar pelo meu Twitter, tentar ver o que é que, por carga de água, é que a Tesla estava a subir e a AMD e a Nvidia não estavam. E no meu feed aparece isto, que é o Teta Warrior, eles têm este software, que é o Nod, e que basicamente foi, neste caso, deve ter sido há 1h20 atrás. A pessoa dizer que o sistema deles estava a mostrar uma venda consistente de calls e de compra de puts. Não se esqueçam, comprar calls é bullish, é apostar que o preço vai subir. Vender calls é bearish, é apostar que o preço vai baixar. Eu estou a vender uma call, estou a apostar que vai cair. E as puts, é a mesma história, se eu compro puts, estou a apostar que o preço vai baixar. Se eu vendo puts, como vendo um preço acima daquilo que está, no caso do mercado, é como se eu estivesse a comprar uma call, não é? Mas eu estou a vender a put, vender a put é bullish, comprar é bearish. Ou seja, tínhamos aqui uma pressão bearish no lado das options, das opções. E depois, basicamente, a confirmação. Isto significa o quê? Vamos começar por aí. É a terceira vez que eu estou a gravar este vídeo, por isso deixem aí um like e o vosso comentário, porque é sempre importante eu também entender aquilo que é relevante para vocês ou não. Mas, a realidade é esta. O dia em si já não foi bom. Isto foi a abertura, recuperou e depois andou aqui sempre a... Nem sequer conseguiu romper a moving average. Segunda vez que não consegue romper a moving average, isto já estava com mau aspecto. Mas, de repente, começou a haver uma pressão vendedora. Não é relativo só à AMD. Se nós formos à Nvidia, de uma forma ou de outra, a Nvidia chegou a estar mais positiva ou positiva. E depois, a pressão é a mesma. Se formos à Tesla, a mesma história. Tesla que ainda está positiva, mas também tem pressão de venda. Fora, a mesma história. E é isto que mexe o mercado. Ou seja, se começarem a entrar muitas options, a apostarem num determinado preço, ah, isto traz isto para baixo. E nós, aquilo que fazemos de uma forma, assim, mais rudimentar, não é? É olhar para aqui, para o SPY, vir aqui ao Max Payne e tentar ver onde é que anda o volume das... No caso, Open Interest. Não se esqueçam o que significa aquilo que está em aberto. Ver onde é que está aqui a maior quantidade. E vocês veem que o Max Payne está nos 413. E o SPY, que neste momento está nos 412. Está muito próximo daquilo que é o objetivo, não é? Dos market makers. E se nós viermos aqui ao SPY, que no caso eu uso o SPX. Vocês veem, estava acima, não é? E aquilo que eles queriam era trazer cá para baixo, foi o que fizeram. Agora, se não houver, como é óbvio, pressão compradora, elas não sobem. No entanto, não se esqueçam, algoritmos, não é? Se começam a entrar muitas puts, o que é que um algoritmo faz? Está parametrizado que, se começarem a entrar muitas puts, vende, 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 vende. A quantidade de ações vendidas não é nada especial. Está na média. Isto está na média. Ou seja, não é um panic selling. Não é como aqui. Se nós formos, por exemplo, creio que eu há um bocado vi na fora. Na fora tivemos aqui o volume de capitulação. O volume de capitulação, ok, ela vai caindo praticamente sem volume, não é? E depois tem aqui um pico enorme de quantidades. É que quando asseguram, venderam muitas quantidades, havia muita gente que queria vender, mas aqueles que queriam comprar, só queriam comprar acima deste preço. E foi o que fizeram. Daqui até aqui compraram e a partir daí está a estabilizar. Nós já sabemos que é que isto poderá agora acontecer, não é? Ver a reação. Principalmente aqui há a Moving Everest a 200. É onde ela reage. E vamos ver o que é que ela faz. Tesla, a mesma história. Tesla fez bounce na 200. Agora vamos ver aqui a reação a estas Moving Everest. É uma mera curiosidade para vocês entenderem aquilo que mexe o mercado. Aquilo que mexe o sentimento. Mas, Psi, um dia em que fizemos gap up, caímos, não segurámos o máximo, está lá em cima. Temos de ter um pouco de paciência neste momento. Não se esqueçam. Este ETF do Psi não são as vossas ações. O Psi pode ficar positivo e as vossas ações ficarem negativas. Da mesma forma que os QQs podem ficar positivas, não é? E o meu portfólio de tecnológicas podem estar no lado oposto. Mas, o dia é uma pausa, literalmente. A uma hora, agora eu sei de cor, mas eu apostava que era isto que estava a acontecer, que era vir à Moving Everest. A parte relevante é esta. São os martelos, não é? Começou a haver aqui muita pressão compradora neste nível. No entanto, vejam também que houve muita pressão de venda nos 6.342. Portanto, estamos a respeitar a Moving Everest. Para já não temos nada relevante. Temos aqui uma mini gap. Poderíamos vir cá para enchê-las. É um facto. Tudo é possível neste momento. A grande questão agora é onde é que isto nos vai dar sinais em que é para subir. E eu já vos disse, enquanto não fechámos aqui em cima e não testámos este suporte, nós temos de ter cuidado. Principalmente quando, se, lá está, os se's da vida, não é? Se esta contagem estiver certa, e esta contagem significa o quê? Significa que basicamente estaríamos a fazer uma onda 5. Se esta contagem estiver certa, nós estamos numa onda 2. Fizemos o retracement da onda 2, aliás. Estamos numa onda 3. E esta onda 3, à partida, ficaria por aqui assim. Esta onda 3, subdividida em 5 ondas também, ou 3 ondas. Depende muito. Há delas que faz até 7 ondas. Mas, 1, 2. E nós já sabemos que o 2 poderá vir para aqui, principalmente para este gap. Portanto, aquilo que eu vos digo é assim. Cuidado. Só isso. Mais nada. Não há mais nada que eu vos possa dizer no sentido de, ok, o que é que vai cair? Não faço a mínima ideia. Não faço. É a Galp que cai e que todas as outras sobem e basicamente não precisam de sair. não é? Basta ficarem, desde que não fiquem na Galp. Honestamente, não sei. Ibex. É a mesma vela. De certa forma, dia frouxo, não é? Caca, a mesma história, mas não fez gap up. E o DAX, a mesma história também. Ou seja, o DAX veio aqui, esta zona de suporte e depois subiu um bocadinho, mas basicamente é um dia de pausa. Em termos de rácio das puts e calls, continuam a entrar mais calls do que puts. Neste momento, a VIX continua abaixo dos 25,5. Tem tido movimentos que acabam por ser chatos, não é? Vocês veem aqui a Doji, já agora a meter aqui a uma hora. Creio que ela tinha feito gap up no pre-market. Já veio preencher. Mas ela continua em queda. Está tudo estável. Os movimentos não estão a ser bruscos daquelas grandes amplitudes, não é? No entanto, estão a haver movimentos que, de certa forma, indicam muita volatilidade. As obrigações já estão nos 3%. O petróleo deu este salto porque eu, honestamente, eu não faço a mínima ideia. Já vos disse. Eu não entendo nada daquilo que é o petróleo. Aquilo que eu vos disse é assim. Em termos fundamentais, a minha leitura é esta. O petróleo tem que cair. Porquê? Aumento da produção por parte da OPEP. Tem lógica. Mas, a China desconfinou. Vai fazer mais procura. Vão comprar petróleo russo. Ok. Não interessa. Porquê? Porque a procura aumentou. Enquanto o petróleo não nos deram sinal de queda, não vale a pena nós andarmos aqui a pensar que o petróleo vai cair. Para já, a informação que nós temos é que ela vai ter que ajustar um pouco porque está já na parte superior da Bolliger Band e por norma é isso que acontece. Mas, de resto, não é mais do que isto. Está a seguir a Moving Evers. Está numa tendência de subida. Rompeu esta zona. Fez um backtest chato, mas fez. e continua. Portanto, vamos agora começar a olhar aqui sim para esta zona e ver como é que isto desenvolve. Dólar também está a recuperar ligeiramente. As criptomoedas caem durante a noite e sobem. Enfim, isto está completamente volátil, não é? Isto foi basicamente às 3 da manhã. Não se esqueçam, já para confirmar, são 6 da tarde e aqui são 5. Quer dizer que foi às nossas 4 da manhã fez este movimento. Já antes, às 11 da noite, tinha feito este aqui. Já o primeiro alerta, não é? Está extremamente volátil. Aquilo que chama a atenção é isto. Resistência, que coincide um bocadinho com o fundo deste aqui. Tem sido uma resistência forte, mas os mínimos estão cada vez mais altos. Os máximos cada vez mais baixos. Isto vai sair daqui um movimento que não mora muito. Setor financeiro perdeu a Moving Evers, está em queda. Provavelmente vem aqui fechar gap. Se vier aqui fechar a gap, não vai ficar por este nível, vai descer um pouco mais. É natural que isso aconteça. A energia continua a ir e as tecnológicas estão a fazer também. É o mesmo movimento, basicamente, vir aqui à zona de suporte. Greenvolt. Continuamos a queda. De certa forma, para já temos que ficar à espera. não há não há aqui nenhum dado, estamos na visão uma hora, não há aqui nenhum dado que nos diga que ela ficou béris, porque ela rompeu aqui este máximo. Agora vamos ver aqui um dia. É por aí que eu começo sempre, não é? Rompemos este máximo, fizemos um mínimo mais alto, não podemos dizer que está béris, mas temos que ter paciência. A uma hora, aquilo que ela diz é que ela fez um gap up e depois foi o dia todo a descer, todo, constantemente. Vejam onde é que está o suporte mais forte nos 7.43 na Moving Average na Bolliger Band. Vamos ver como é que o mercado amanhã abre, porque a realidade é esta, ela pode abrir já aqui neste suporte e depois tentar subir até à Moving Average a 13 e aí veremos qual vai ser a reação. Olhando para a EDP Renováveis e a EDP, está tudo praticamente no mesmo ponto, rompeu ontem, hoje, abriu basicamente onde tinha fechado, subiu um bocadinho e depois veio para aqui e para baixo. Para já, também nada de relevante. A uma hora é a mesma história. A mesma história não da Green Vault, mas a mesma história no sentido em que rompeu, fez suporte, subiu, caiu e temos aqui pressão comprador a defender este ponto, mas agora o dia terminou, vamos ver onde é que isto abre amanhã. Agora, a bandeira já rompeu, já foi, não é? A EDP, a que é exatamente igual à EDP Renováveis, com a diferença está aqui neste suporte. Perdendo esta zona de suporte, principalmente aqui os 4,67, ela vem cá para baixo, mas para já a tendência é de mínimos mais altos, tirando o dia 2, como é óbvio, mas no campo de geral não muda muito. Claro, vocês veem que o mínimo face ao dia anterior quebrou, enquanto na EDP Renováveis não. Mas no geral elas vão se movimentar em conjunto, a partir daí é isso que acontece. Galp, fez um gap up, fechou, creio eu que fechou a gap, não é? Ela basicamente fez aqui o gap up, veio fechar praticamente a gap, fechou a gap, e depois ganhou suporte e aí foi ela. Está no golden pocket, isto significa o quê? Significa que vamos ter uma pausa por aqui, provavelmente, provavelmente, mas estas pausas são daquelas coisas mais momentâneas que pode acontecer. Porquê? Porque tem a ver com a história do RSI, enfim, a realidade é esta. Se nós sairmos aqui, nós temos que apertar tudo o que é parâmetros, não é? Em que nós usamos para entrar e sair. Se nós não sairmos aqui, vai haver duas hipóteses. Uma, isto vai andar, duas ou três, isto vai andar por aqui assim, fazer uma bull flag para depois voltar cá para cima, a outra vai fazer isto assim, assim, perde a moving average e depois vem aqui para baixo. Que é a zona mais relevante de suporte, pelo menos para já. Temos este nível dos R$12,14 e depois temos este nível aqui assim dos R$11,70, R$11,90. Mas, a realidade é esta. Dá para fazer os dois movimentos. De outra forma, não há outra forma de dizer o que é que ela poderá fazer. Ela, a uma hora, tem estado a seguir a moving average, para já é isso. Está esticada, ainda não tem uma divergência assim muito óbvia, apesar de estar a começar a criá-las, o preço está a subir e o RSI, como vocês veem, está estável. Vai começar a criar divergências, simplesmente pode continuar a subir. Tudo depende agora do mercado, estejam atentos ao volume, façam a vossa gestão, já disse que o melhor é tirar uma pequena parte ou um percentual daquilo que vocês têm e depois decidir mais tarde se voltam a entrar mais caro ou voltam a entrar mais barato. nós continuar a não fazer nada, está aqui nesta resistência, está aqui neste suporte, 3090, 3096, 99, não sai daqui para já. CTTs, ainda está também, são já 3 dias consecutivos nesta amplitude, vamos ver, vocês veem que a bolha de gerbante está a apertar e ela está a querer fazer aqui um movimento em breve. Vamos ver o que é que ela vai fazer. Para já estou na expectativa, é aquela que devem ficar atentos caso decida fazer um movimento. Seja para entrar short, seja para entrar longo, porque tem estado a apertar, não é? E digamos que é nestas alturas que aparece em movimento. BCP, também a mesma coisa, está a apertar constantemente, hoje basicamente também sai de bar, apesar de ter quebrado o mínimo, mas a amplitude é exatamente a mesma. Atenção aos 18,84 e depois atenção aqui na parte mais bullish dos 19,90 de resto não fez assim. De facto, caiu quase 2%, mas não... É, perde a moving average, isto foi na primeira hora, perde a moving average e depois não sai daqui. Ou seja, fez um movimento inverso face a todas as outras. A última vez que fez isto, ela depois subiu, não é? Vamos ver se é isso que ela faz. A resistência está aqui sem dúvida. de resto, Jerónimo Martins mais um dia a não fazer nada. Inside bar, eu continuo a dizer, em termos de movimento, esta pode estar a finalizar a tal onda 1,2. Vamos estar na expectativa para já, não fez assim muito e a Sonei está no aspecto completamente diferente, mas também fez uma inside bar, também estamos à espera para ver o que é que ela vai fazer. Não se esqueçam, o importante é romper os máximos ou testar aqui esta zona de suporte dos 1,10 a 1,17. 1,17, não é? É. Mais um. Não, 1,12. É, 1,12. São cêntimos. De resto, não tem assim muito mais para dizer. A Altri, ela continuou a subir. A Altri simplesmente furou, fez um martelo, primeiro alerta de, na análise técnica é olhar para o tipo de vela que nós temos, martelos, pressão de compra que depois tem pressão de venda, no caso do martelo invertido, numa sequência de subidas pode indicar e normalmente indica, é uma vela que indica inversão, mas também aconteceu aqui e ela simplesmente seguiu, aconteceu aqui, aconteceu aqui e ela seguiu. O meu conselho, como sempre, é olhem para o preço. O preço é o mais importante. Não interessa aquilo que a vela nos diz se nós não olhamos para a movimentação do preço. Para já, olhar para a Movinhebras, olhar para este suporte, se ela abrir aqui e vier cá para baixo e perder este mínimo, começamos a ficar preocupados, mas de resto nós já sabíamos que ela ia chegar aqui e ia ter resistência. E é o que está a acontecer. Suporte até aos 6,40, depois temos os 6,28. resistência daqui até lá acima. Ou seja, 6,53 até aqui é tudo resistência. Vocês olham por aqui, por este lado, veem aqui esta zona de preço que serviu de resistência, a seguinte vai estar aqui assim. Por isso, cuidado, mas ela está a ir. Navigator, uma Doji, fez suporte na Movinhebras que é positivo, mas é uma Doji, mostra indecisão. as Dojis por norma indicam o movimento quando se fecha. Aqui, fechou acima apesar de ser um dia que fechou abaixo da abertura, mas a decisão estava tomada, era subir e foi o que aconteceu. Aqui a mesma história, fez uma Doji, a decisão era para cair, caiu neste dia no dia a seguir e não quis cair mais. Mas, a realidade é esta, indecisão, vamos ver o que acontece para já, 4'18 continua a ser a resistência mais forte e perdendo aqui esta zona, esta zona aqui toda é chato, mas até lá quem quer apertar isto tem que olhar para os 4'01. Depois temos a Motting Hill que basicamente fez um gap up mas veio cá abaixo, fechou em perda, mas está numa zona de suporte, a REN não se mexeu, fez um martelo interessante porque vai à Moving Evers ganha o suporte, vamos ver como é que ela se movimenta amanhã, estar atentos aqui aos 2'93 para ver se ela consegue subir mais e depois temos a corticeira que basicamente fez uma inside bar também nada de especial. Olhando então agora para Estados Unidos, vamos já agora ver aqui, vamos começar aqui pelo Standard & Poor's 500, não é? Eu desenhei isto, creio que foi a uma hora e tem estado a bater certo, a realidade é essa. Eu usei este topo aqui, eu usei este aqui, certo que inicialmente eu até tinha posto aqui só que não havia contacto com com estas velas aqui, fazendo assim, tenho contacto e depois começou realmente a demonstrar que estamos numa zona de resistência. Agora, Beris, não podemos dizer que está, Bullish, também não podemos dizer que está, está a fazer um triângulo, basicamente é isso. Isso significa o quê? Podemos voltar aqui para a base, podemos, é um facto, não é? E fazer esta, apertar este triângulo até decidir o movimento. Como podes já inverter e voltar lá para cima? Tudo é possível neste momento, as coisas estão complicadas para quem quer fazer entradas, porque a NVIDIA já chegou a estar positiva, não é? E de repente vira negativa, completamente. ela chegou a estar aqui, isto foi o feixe de ontem, o raspar-te às moscas, foi, o feixe de ontem foi aqui, ela chegou a estar positiva 1,5% e também já chegou a estar negativa quase 2%. Isto está a acontecer em toda a linha. A Farm, por exemplo, já esteve lá em cima, já esteve cá em baixo, abriu negativa quase 3 ou 4%, chegou a estar positiva e depois, espera aí, não, 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 é para ficar mesmo negativa. Honestamente, não sei porquê, mas a Farm tem estado com uma fraqueza, desde que veio aqui aos 30, uma fraqueza brutal. Aquilo que eu sei é que já fez um retracement de 78%, não sei naquilo que ela quer ir mais, é por ter cuidado com estas. A Sophie, a mesma história, é onde ser para dizer eu já devia ter gerido a Sophie, eu comprei 500 ações, eu já devia ter saltado fora, porquê? Porque 20 cêntimos em 500 ações são 100 dólares, eu já devia ter saído, mas ela todos os dias faz isto? Eu comprei nos 686, ela todo santo dia faz isto, completamente bullish e depois de repente, espera, não, 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 enganei-me e agora está a fazer outro martelo, faltam 10 minutos para fechar, está a fazer outro martelo e indicar, ok, vou tentar voltar lá para cima. Não está fácil, honestamente não está fácil, Upstart, que é praticamente o mesmo setor, só os fintechs, a fazer também um martelo, mas fez um novo mínimo, perdeu este suporte, não está extremamente bullish, Palantir está a tentar ficar bullish cada vez mais, ela já está bullish, nós estamos a uma hora, ela já está bullish há muito tempo, mesmo há um dia, ela está bullish há muito tempo, porque a sequência é esta, mínimos cada vez mais altos, só que ela está a perder muita força agora, a gap está praticamente fechada, se é que já não fechou, tem outra aqui acima, numa hora, isto foi da gap down, da apresentação de resultados, demorou, vai demorar mais de um mês para enche-la, ou demorou um mês, a grande questão agora é, honestamente, as small caps, precisam de se mexer, o mesmo acontece aqui com a lucido, hoje estava cheia de vontade, não perdeu essa vontade, vejam, é daquelas, esta teve a subir a 5%, salvo erro, vamos fazer isto, corretamente, ela chegou a subir, 6%, a Tesla chegou a estar a subir, não se esqueçam, o fecho de ontem, foi aqui, 4,73, uma perdeu, um terço do valor, a Tesla neste momento, está com mais de 50%, dois terços quase, está nos 1.6, 1.8, vezes 3, dá os tais 4.6, portanto, honestamente, não é que está pior, agora, na Tesla, este tipo de movimento, no dia, para já, pode ser o lower high, que está a fazer, para depois voltar cá para baixo, a Lucy está com o melhor aspecto, não é? A Lucy está com uma sequência de mínimos mais elevados, este máximo, que está aqui com muita resistência, entre as duas moving ever, nós já sabemos disto, mas está-se a começar a ficar interessante, Tesla nem por isso, para já ainda não, para já ainda não, Tesla, aquilo que a Lucy está a fazer, a Tesla pode também fazer, vir aqui, depois voltar cá para baixo, certo? NIO, Primarket estava extremamente positiva, isto é tudo setor ZVs, mas esta chinesa, Primarket estava tudo na expectativa de subir, perdeu a força toda, chegou aqui à resistência, e é isso que eu costumo chamar a atenção, chegamos a uma resistência, essa resistência, o que é que nos vai, o que é que vai fazer? 1, 2, vamos fazer agora aqui a onda 3, mas esta onda 3, não se esqueçam, também tem uma 1, 2, essa 1, 2, poderia ser isto aqui, ser a onda 1, e aqui ser a onda 2, e fazer um retracement de 38%, poderia ser, não é? Subo a onda 1, 2, e agora faríamos uma 3, em todo caso, aquilo que nos interessa é o quê? Preço, temos aqui muita resistência, não é de agora, muita resistência, vamos ver como é que ela reage, para já hoje, está a fazer uma pausa, no meio disto tudo, de resto, olhando, por exemplo, para Apple, está a fazer aquilo que o mercado está a fazer, a resistência está aqui, não é? Às vezes vem por este martelo, a resistência está aqui, ela chegou lá, aos 150 voltou para baixo, pronto, nada de irrelevante, não é? Ou nada de relevante, a Google, é a mesma história, mas, quer dizer, as resistências estão aqui sim deste lado, e ela não quer passar, mas está à espera, hoje pode fechar aqui em cima, tudo é possível, minha gente, Amazon, fez o split, bullish, foi à Moving Average a 50, nós já estávamos à espera disto, o que aconteceu a seguir, vem de estar o suporte, de preço, e esperar pela Moving Average, para já é aquilo que está a fazer, está tudo à espera de sexta-feira, a realidade é essa, principalmente, desta sexta, a 8, ou seja, deixa-me ver aqui no calendário, dia 17, Quad Witching, vai ser extremamente importante, de resto, o movimento até lá, vai ser assim, vai ser um sobe e desce, e se houver, não se esqueçam, muita gente no mercado, está a apostar nisto, não é? Que está aqui, o Standard & Poor's 500, pode ser este, estão a apostar, que viremos aqui acima, muita gente, todas as contagens que eu vejo, dizem isto, ela vem cá acima, entra na resistência, pode até furar, fazer um fake out, é irrelevante, e depois, vamos ficar à espera, para ver onde é que ela faz o mínimo, se ela perder, este suporte que tem aqui, ela vem cá para baixo, para os 3600, o que é que poderá levar a isto, não faço a mínima ideia, mas as contagens, de Elliot Waves, já vos expliquei, todas elas são muito orgânicas, vai-se fazer uma contagem, todos os dias, com a ação do preço, porquê? Porque aquilo que nós achamos, que é 1, 2, 3, 4, 5, pode ser uma 1, 2, 1, 2, tem os nomes específicos, não é? É um trabalho exaustivo, é mais arte do que ciência, porque há uns que veem uma coisa, outros veem outra, a realidade é esta, mesmo aqueles que são berries, estão bullish até aos 4300, mesmo aqueles que são berries, não sabem, não têm certeza, se vai ser este o movimento, cá para baixo, que vai acontecer, aquilo que eles ficam à espera, é ver onde é que o novo mínimo, vai ser feito, se o novo mínimo respeitar, esta zona de suporte, principalmente se ficar por aqui, extremamente bullish, volta lá para cima, rompa isto, aí eles acreditam, que é para, continuar a subir, para já, é isto que eu vos posso dizer, espero ter, ajudado, eu sei que, em termos de decisões, cabe a cada uma, tendência dos índices, continua a ser berries, tirando o psi, Bitcoin continua volátil, como tudo, mas está aqui presa, neste range, há mais de um mês, que não sai daqui, está à espera, isto, nós já falámos, isto são as tais zonas, de acumulação, ou distribuição, nós só vamos saber, se é uma, se é a outra, quando tivemos o movimento, de sair daqui, desta caixinha, até lá, não há, não há forma, de adivinhar, mesmo a VIX, que tem estado, calma, de certa forma, hoje está, fazer aqui um martelo, sobre, a movilha, a vez da 200, que é, onde nós esperamos, sempre, que haja bounces, é, é isso que nós, ficamos sempre à espera, agora vejam, do máximo, até esta zona, não é, que foi basicamente, do dia 8 de março, até o dia, bah, até o dia 22 de março, vejam, o movimento, do Standard & Poor's, hum, ou seja, 8 de março, foi aqui, vejam aquilo, que o Standard & Poor's, fez, vejam aquilo, que o Standard & Poor's, está a fazer, não está a fazer nada, literalmente, não está a fazer nada, a VIX diminuiu, mas o medo, continua lá, bons negócios a todos, e até amanhã.